Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, dando a continuidade com essa série daqui da gente trabalhando com o metrônomo, hoje eu vou trazer um exercício prático pra gente usar o metrônomo, pra gente estudar com o metrônomo. Então, você que toca piano, você que toca violão, vai ter um pouco mais de facilidade, porque é um exercício aqui de arpejos, tá? Então, ajuda muito na mecânica da gente. Se você toca um instrumento melódico, você pode ir fazendo isso um pouco mais lentamente, apenas a título de você já treinar a mudança ali das notas, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui pra gente começar a ver. Ô, Carlinhos, você pegou pesado um bocado de semicolcheia aqui pra gente tocar? Claro, cara, a gente pode tocar semicolcheia num andamento bem lento e não ser uma coisa tão rápida. E, a depender do nosso progresso, a gente vai acelerando, acelerando, acelerando. Esse é o propósito do estudo com o metrônomo, beleza? Mas, antes, eu quero dar uma pequena analisada aqui na nossa peça. Esse é só um trechinho, já tem aqui um campo harmônico delimitado ali. Repara, eu tô aqui com a partitura pra piano, clave de sol, mão direita, clave de fá, mão esquerda. Tenho aqui três sustenidos. Isso me indica a tonalidade de Lá maior, certo? As notas fá, dó e sol sempre serão sustenidos. Então, ó. Certo? Isso aqui é o campo harmônico de Lá maior. E aí, uma coisa interessante da gente fazer, antes da gente começar, de fato, a tocar, é a gente dar uma olhada na peça que a gente vai tocar. Então, vamos ver aqui, ó. Meu baixo aqui, apesar de estar na clave de fá, que algumas pessoas não têm tanta familiaridade, ele é muito simples. Então, eu vejo que isso aqui é uma nota Lá, tá? Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Esse aqui é um Lá. Esse aqui é um Sol, que é sustenido por causa da armadura. Esse aqui é um Fá, que é sustenido por causa da armadura. E esse aqui é um Ré. E vamos ver agora, então, aqui, que essa ideia é justamente uma ideia de arpejo. Então, a gente tem aqui, na verdade, um acorde que está sendo tocado de forma arpejada. Vamos ver, então, que acorde é esse, quais são esses acordes que estão aqui. Lá, Dó, Sustenido, Mi, a gente tem um Lá maior. Está aqui, começando o nosso primeiro grau. Esse cara aqui, a gente tem um Sol sustenido aqui no baixo, e aqui a gente tem Sol sustenido, Dó sustenido e Mi. Carlinhos, que acorde é esse? Então, a gente vê que ele está invertido. Eu tenho aqui Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. Portanto, ele é um acorde de Dó sustenido menor e o baixo está em Sol sustenido. Esse é esse cara. Nesse caso aqui, eu tenho uma coisa interessante. Repara, as notas aqui são Fá sustenido, Dó sustenido e Fá sustenido. Meu baixo é Fá sustenido e eu não tenho uma terça nesse acorde. Então, o que acontece? Fá sustenido, Lá natural, Dó sustenido seria o acorde de Fá sustenido menor. Mas, a melodia que a artista está cantando, e daqui a pouco você vai ouvir isso, passa muito pela nota Lá. E, inclusive, a nota Lá é a nossa tônica. Então, olha o que acontece. Esse aqui, eu posso afirmar a sonoridade dele. Quando você ouvir, você vai ver. Esse é o sexto grau. E aqui, esse cara aqui, Ré, e aqui a gente tem Fá sustenido, Ré e Fá sustenido. No acorde de Ré maior, a gente tem Ré, Fá sustenido e Lá, mas aqui ele omitiu a quinta e não tem problema nenhum com isso. Que também, por acaso, também é o Lá. E a cantora toda hora está colocando ali a nota Lá na melodia. E aqui eu coloquei o campo harmônico de quebra, só para a gente ver que o Lá maior é o primeiro grau, Si menor é o segundo, Dó sustenido menor é o terceiro, Ré maior é o quarto, Mi maior é o quinto, Fá sustenido menor é o sexto, e Sol sustenido diminuto é o sétimo grau. Vou dar só uma melhoradinha aqui. Lembrando, pessoal da lista exclusiva, recebe essa partiturazinha aqui. Beleza? Então, vamos ver. Vamos começar a tocar, porque o título do vídeo é Estudando com Metrônomo, e ainda não ouvi nenhum estudo, nem o metrônomo. Mas acredite, cara, essa análise, para a gente, ela ajuda muito. Lá, Dó sustenido e Mi. E aí a gente já vê que, para esse próximo acorde, apenas a nota Lá desceu para a nota Sol sustenido. O Dó sustenido e o Mi permanecem aqui no meu arpejo, no meu acorde. E aqui, o Sol sustenido que estava aqui desceu para o Fá sustenido, e o Mi que estava aqui subiu para o Fá sustenido. E aqui, essa notinha intermediária, que foi a única que se manteve desse compasso para esse compasso, agora vai ser a única a subir. Então, eu vou ter Fá sustenido, Ré, Fá sustenido. Tá, termos de acordes. Vamos achar aqui, então. Esse aqui é o Lá maior. Só faço descer a minha nota Lá para o Sol sustenido, tanto na mão esquerda como na mão direita. Eu tive isso aqui. O próximo acorde é esse cara aqui. Ó, ele está aqui. Fá sustenido, Dó sustenido e Fá sustenido. E o próximo acorde é esse cara aqui. Eu estou com Ré aqui na mão esquerda, Fá sustenido, Ré e Fá sustenido. E quando eu começo a estudar com o meu metrônomo, aliás, deixa eu tocar o arpejo antes aqui. Eu faço isso aqui, ó. Opa! Voltei para o início. Tá, Carlinhos? Vamos ligar o metrônomo, então, para a gente estudar. Se você ainda precisa do metrônomo, né, para desenvolver, para chegar nesse andamento, a dica é... Eu aqui estou perto de 62. Então, eu vou voltar, vou colocar aqui no 50, por exemplo. E vou começar a tocar no 50. E aí eu percebo a minha pulsação. Dois, três. E eu tenho que ser capaz de subdividir mentalmente isso. Então, em semicolcheias. E aí eu ataco, então. E aí eu ataco, então, E aí eu ataco, então. E aí eu ataco, então. Legal, né? Eu já consigo tocar nesse andamento aí. Vou aumentar um pouquinho, então. Vou aumentar aqui para o 54. Repara que ficou um pouquinho mais rápido. É a ideia do metrônomo, tá? 54, quer dizer, 54 batimentos por minuto. Nessa pulsação aqui, em um minuto, eu vou ter 54 pulsos. E o metrônomo é bem preciso, tá? Então, lá vou eu. Deixa eu chegar aqui no um. Um, dois, três. Tira-ta-ta-ta-rat. Lá vou. Tira-ta-rat. Amém. Massa, né? Então ajuda muito para a gente desenvolver a nossa mecânica, a nossa leitura. Vou acelerar mais um pouquinho aqui. Vou agora para 58. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 62 é como ela toca, como ela canta, como ela faz, basicamente. Para quem ainda não sabe, essa música chama Someone Like You e é da Adele, certo? Então vamos ouvir aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Essa é a ideia. Então, o metrônomo... Deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar para vocês aqui melhor. O metrônomo é uma ferramenta super importante para o desenvolvimento da gente enquanto músico, tá? O nosso desenvolvimento musical e principalmente o desenvolvimento no instrumento, Se você estuda com o metrônomo, tá muito, muito, muito mais garantido que você consiga um bom desenvolvimento rítmico, interpretativo e mecânico, técnico. Então, use o metrônomo, não tenha medo do metrônomo. No meu vídeo anterior, lá do YouTube, foi falando justamente essa coisa. Não tenha medo do metrônomo, estude o metrônomo. Agora, claro, estude com o metrônomo, mas saiba como estudar, tá? Então é nesse sentido que eu digo. Se você lê, se você vai estudar com o metrônomo uma coisa que está escrita, é muito tranquilo. Claro que se você vai estudar uma frase que já está na sua cabeça também, ou uma escala, ou um arpejo, beleza, dá certo. Mas a partitura, quando você começa a trabalhar com o metrônomo, você vai vendo que você vai ficando mais familiarizado com ela, mais familiarizado com ela e é isso aí, tá? E é isso, basicamente o que eu tinha para passar é isso. Lembrando, o pessoal da lista exclusiva recebe essa partiturazinha aqui, tá? Eu vou somente dobrar, porque como eu estava fazendo com o retornelo, eu coloquei só quatro compassos. Eu vou dobrar, colocar oito compassos e mando para o pessoal. Quem está assistindo esse vídeo ou que não está na lista exclusiva, na página que eu estou deixando aqui no link, na descrição, pode encontrar como se inscrever na lista exclusiva. Então, ali, baixa e-books, certo? Tem uma série de coisas, tem uma série de materiais exclusivos que chegam na lista exclusiva, mesmo que eles cheguem antes, né? Mesmo que depois a gente resolva passar, abrir esse vídeo para o YouTube ou para outra rede social, o pessoal da lista exclusiva sempre recebe antes, em primeira mão. Beleza! Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu! Tchau, tchau!